Esses alimentos podem mudar suas emoções. Você já parou para pensar como os alimentos que você consome podem afetar suas emoções? Bem, prepare-se para uma jornada de descoberta que mostrará como sua dieta pode ser uma influência poderosa em seu estado emocional. A relação entre alimentos e emoções é mais profunda do que você imagina. O que você come pode afetar seu humor, sua energia e até mesmo sua felicidade. Vamos ver como essas conexões funcionam. Juntos podemos mais. Ajude-nos a espalhar o bem-estar e saúde natural com probióticos e alimentos, se inscreva no canal. Alguns alimentos são verdadeiros aliados do seu bem-estar emocional. Peixes ricos em ômega 3, frutas e vegetais coloridos, nozes e sementes, todos esses podem melhorar seu humor e ajudar na redução do estresse. Os heróis da serotonina. Quem diria que uma simples banana, um pedaço de chocolate amargo ou uma tigela de aveia poderiam ser heróis da serotonina. Esses alimentos podem estimular a produção do hormônio da felicidade, a serotonina, em seu cérebro, proporcionando uma sensação de bem-estar. Antes de continuar, uma perguntinha. Você já conhece os probióticos? As bactérias do bem, elas são aliadas à sua saúde intestinal e podem revolucionar sua digestão e saúde. Veja mais em nosso canal. A importância da alimentação consciente. Mas lembre-se, não se trata apenas dos alimentos que você escolhe, mas também de como você os consome. A alimentação consciente, que envolve saborear cada mordida e estar presente durante as refeições, pode amplificar os benefícios emocionais dos alimentos. Sua dieta não é apenas sobre nutrir seu corpo, mas também sobre nutrir suas emoções. Escolher alimentos que promovam o bem-estar emocional e praticar a alimentação consciente podem fazer uma grande diferença em como você se sente no dia a dia. Lembre-se de que pequenas mudanças na sua alimentação podem ter um impacto significativo em suas emoções e qualidade de vida. Alimentos podem ser uma fonte de alegria e bem-estar emocional. Faça escolhas sábias e experimente a transformação positiva que uma dieta saudável pode trazer para a sua vida. Quer encontrar os probióticos de alta qualidade com os melhores preços nas principais lojas do Brasil? Visite agora nosso buscador inteligente. probióticos.pravocê.net E ganhe cupons de descontos. Siga o Probióticos Pra Você, nas redes sociais. E num riscorum Stone Astronom E num risco E num risco E num risco